Essa é a porta do Stanley Estávamos no meio frio do Stanley Agora estamos na calçada do Stanley E agora na porta do Stanley Pois é Ai meu Deus, você tocou na campainha do Stanley Na casa do Stanley Nós vamos entrar e tomar leite com biscoitos com o Stanley Eu não sei se vamos comer biscoitos com ele Ou se ele só vai dizer oi Eu não sei o que vai acontecer, deixa que eu falo, tá? Sim Você é o Stanley? Ai, droga Oi, eu sou a Penny Esse é o meu amigo Sheldon Eu não sou amigo dela no momento Depende do que vai acontecer Tá, tá, enfim O Sheldon aqui é um grande fã seu Ele ia na loja de quadrinhos pra te encontrar no outro dia Mas ele acabou parando na cadeia Eu entendo E vocês pensaram em vir na minha casa sem serem convidados? Você disse que fomos convidados Não, não Eu disse que estava convidando você pra ir comigo na casa do Stanley Olha, vocês fãs são inacreditáveis Vocês acham que podem tocar minha campainha na hora que quiserem? Por que não entro então pra assistir ao jogo dos Lakers comigo? Bom, eu não sou muito fã de esportes, mas obrigado Olha, me desculpe, ele não entende muito bem sarcasmo Eu vou fazer uma coisa que ele vai entender Johnny, chama a polícia Prazer conhecê-lo Fantastic Four Dare Devil Invincible Iron Man Happy Hogan Kurt Connors Quer esquecer essa história? E o pior de todos Fim Funk Fum Onde você estava? Eu vou lhe dizer onde eu estava Vocês podem ter ido tomar sorvete com o Stanley E recebido autógrafos nas revistas Mas eu vi o interior da casa dele E tem uma cópia autografada do pedido de ordem de restrição Legal E mais, ainda vou vê-lo outra vez Na audiência Isso vai ficar ótimo ao lado da minha ordem de restrição do Leonard Nimoy E aí E aí